É um fato incrivelmente inusitado. É a história de uma casa que pegou fogo. E a história que vai contar agora vai ser o David Regis. David, como é que é isso? Você teve uma casa que pegou fogo? Era sua? Como é que é isso? Mano, corrigindo, a casa não pegou fogo. Eu coloquei fogo na casa. Só que é uma coisa muito louca, porque eu tinha uns... Por volta de 14 para 15 anos. Morava em São Mateus. Não sei se você conhece Barra Nova Sul. Não conhece São Mateus. Não conhece? Sério, cara? Barra Nova Sul, cara. E aí, era final de ano, 10 euros. E eu estava completando mais um ano de aula. E aí, no outro dia, cara, eu iria viajar para Guriribit. Porque os alunos iriam viajar para Guriribit. Beleza. Só que, nesse momento, cara, começou a dar muita chuva lá. Foi uma semana de chuva intensa. E lá é praticamente o interior de São Mateus. Ou seja, é longe pra caramba de São Mateus, cara. Deu uma chuva tensa? Deu uma chuva pra caramba. E lá é longe de São Mateus. Vai pegando a parada. Beleza. Nisso, a minha mãe estava aqui em Nova Venece. Minha família sempre foi de Nova Venece. Cuidando da minha avó, que estava um pouquinho mal. Tudo bem, beleza. E eu fiquei sozinho em casa, cara. Só que, se tem uma coisa que eu tenho pavor, é escuro. É escuro. E acabou a energia. Eu, quando era criança, eu chamei de escuro. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum no escuro, cara. Mano, eu tenho um pavor, velho. Pavor. Hoje, até hoje? Não, tipo assim, até hoje, mais ou menos. Minha namorada deve estar até assistindo aí, né? Enfim. No escurinho, legal. Não, que isso. Você tem medo de escuro, João? Cara, eu tenho ou não? Tenho ou não? Você tem cara que tem medo? Mediano, mediano. E tudo? Não. É mesmo? Não, eu cheguei. É, feiticeira escarmada. Mas olha só, Samuel, todo mundo tem uma história parecida. Eu, particularmente, já vi a minha irmã também, já quase botar fogo na casa também. Sério, cara? Mas a sua eu tô curioso, eu tô aqui querendo entender essa história aí. Aí você tá meio de escuro e aí? Pois é, cara. E tinha acabado a energia. Acabou a energia, beleza. Até hoje os pessoal falam que parece que deu tipo um tornado, um vento muito forte. Aí caiu a energia, os cabos que caiu lá e tal. E por ser bem distante da cidade, então tava demorando bastante pra IDP ir lá e ligar e tudo. Tá, beleza. Um certo dia, tava lá na casa da minha tia, que era praticamente em frente à minha casa. E eu falei com ela bem assim, tia, eu vou lá em casa, vou arrumar minha mochila, que amanhã eu vou viajar pra escola, né? E eu volto pra cá, pra mim tomar meu banho e dormir. Beleza. Só que é aquele velho ditado, né? Quando você tá com muito sono, cara, eu pelo menos eu sou assim, eu sou uma arma, cara. Eu sou uma arma. Se eu tiver com muito sono, esquece. Eu tenho que dormir, cara. Se eu não dormir, eu faço merda, cara. Sério. Que tipo de merda, né? Cara, ali eu vou te botar fogo numa casa. Mas bora lá. Eu fui pra minha casa, eu entrei, peguei a chave, abri tudo certinho, entrei, tava tudo apagado, tudo apagado, tava tudo escuro. E eu tava com uma vela. Mas você não é sonâmbulo não, né? Não. Eu acho. Porque tipo assim, eu tava com uma vela, que eu fui pra lá pra iluminar tudo, porque não tinha como eu ir pra lá tudo escuro, né? E aquela ventania danada, aquele chuvisco, aquela coisa. Cara, estilo filme, na moral mesmo, estilo filme, tava. E eu morava de frente ao manguezal. Então, eu peguei, entrei dentro de casa com a velinha, entrei, fui iluminando tudo e aí eu olhei pro manguezal. Que cenário, hein, bicho. Não, de verdade, sério, de verdade mesmo. Eu trouxe até foto aqui pra mostrar pra vocês. Sério, cara. Mostra que é verdade, hein. É sério, é bem sério isso. É verdade. E aí, eu olhei pro manguezal, tava ventando muito e eu fiquei com muito medo. Só que eu tinha algumas atividades pra fazer. De primeiro, quando eu era menor, eu era o cara muito prestativo com a escola. Muito. Hoje, não. Mas, antigamente, eu era muito prestativo. Eu também era. E eu lembrei que eu tinha atividade pra fazer. Eu fui lá, sentei na cama, coloquei a vela. Olha a mentalidade. Coloquei a vela em cima da cama. Tava... Eu não sei se você já viu já, mas não tem... Não tem aquela xicrazinha antiga que tinha, tipo, aquelas... Aquelas paradinhas que você colocava a xicra ali em cima? Aham, pô. Como é que é o nome? O Pires? Pires? É daqueles bem vermelhão? Bem antigo. E aí, você tá ligado. Geralmente, quem usava vela, pegava, virava vela, pingava em cima. Exato. E ela colava. Já fez isso, Gil? Oi? Você já fez isso? Acender vela no interior? Você não tem cara de que eu ia com a avó, né? Não, no interior eu já morei na roça. Já tive também essa experiência de morar na roça, mas também acendi no escuro. Já tive essas provas. Agora, uma prova parecida também que eu tive. Uma prova parecida com a sua que eu falei agora, hein? Que foi a minha irmã. Ela foi entrar debaixo da cama com a vela e a vela caiu no cabelo dela. Aí, você é um parinho. Nossa! Você é louco. Foi bravo o negócio. E aí, beleza. Coloquei lá, acendi a vela, coloquei em cima da cama e fui fazer mais atividade, normal. Senti o povo cansado, fui beber água. Saí, fui na cozinha, bebi água. Novamente, depois que eu bebi água, fui andar pela casa pra ver se tava tudo certinho, porque não tava ficando ninguém em casa, né? Eu tava ficando sempre na casa da minha tia, então eu fui olhar pra ver se tava tudo certo, né? Peguei a minha vela, se liga, peguei a vela, tirei daquele... Como é que é o nome que eu esqueci já? Pires. Pires, tirei. E coloquei em cima de uma televisão. Aquela televisão tubo, sabe? Aquelas antigas, tubão. Parece um caixote, né? De tão grande. O famoso caixotão, Samuca, tá ligado? Aquelas televisões famosas com caixotão. Ela era daquela, acho que 50 polegadas. Não sei, mas era pequena, assim, não sei. Não entendo muito disso. E aí eu peguei, tirei a vela do Pires, pinguei em cima da televisão, colei a vela... Em cima da televisão? Colei a vela. Em cima da televisão. Caraca, mãe. Só que uma coisa que é muito louca... Colômbio bem colado, hein? Não, uma coisa que... Aí que fica louca. Eu coloquei, e aí como tava muito escuro, muito escuro, a vela tava iluminando, tipo assim, muita parte da casa. E nisso eu peguei e fui pro meu quarto. Deitei e falei, cara, vou esperar um pouquinho e vou voltar pra casa da minha tia. Esse foi meu erro, cara. Eu dormi. Né... Eu dormi e deixei a vela. Você saiu da sua casa, pra casa da sua tia? Não. Eu deixei a vela em cima da televisão e fui pro meu quarto dormir. Foi só tirar um cochilo. Entendi. Esse foi o erro, cara. O cochilo. Foi o cochilinho. O cochilo que eu acho que não deu nem 10 minutos. Você queria cochilar ou você cochilou porque você dormiu mesmo? Não, não queria cochilar. Não queria cochilar. Nem dormi. Ah, entendi. Eu deitei na cama. Você simplesmente apagou? Não. Sim, eu deitei na cama. E eu lembro que eu deitei na cama e eu... Deu talada preta? Só lembrou do cheiro. Só sentiu o cheiro. É. Cortou o sinal lá. E aí, quando eu acordei, eu acordei com os barulhos na parede. Como se estivesse estralando. Barulho na parede? E interior, vocês dois estão ligados, que tem muito o famoso maruim. Tem um mosquito penilongo e tem um maruim que é pequenininho. Maruim o quê? Maruim que você não vê. Você não vê. Ele só te diz que você não vê. Ele não sabe onde que tá acontecendo. Você olha e você não vê. Você fica perdido. Ele só tá lá te furando. Lá ele. Lá ele. Lá ele. E aí, cara, eu lembro... Meu Deus do céu. Eu lembro que tinha muito, né? Ei, Santos. Oh, meu Deus. E aí, cara... Não faz isso não, cara. E aí, cara, eu lembro que tava tendo muito maruim. Então, na minha cabeça, na minha perspectiva... Os maruim estavam batendo na parede. Não, não. Mas eu pensei que a minha mãe tinha voltado de viagem e que ela tava matando os maruim. Nossa! Eu pensei que ela tava com um pano. E ela tava... Com a marreta. Sério? Porque, tipo assim... Bionica. Lá, geralmente, os maruim, eles eram tão... As vezes ele ficava na parede, velho. Eles tomavam o i. E aí, a gente ia lá e metia o pano. A gente batia o pano sem dó. Aí, eu pensei... Caraca, minha mãe chegou e tá matando os maruim. Tá macetando os caras. Só que... Mano, se liga. Meu quarto tava aqui, ó. Aqui. E tinha a porta aqui. E o outro quarto ficava lá na frente. E, de frente pra minha cama, que era contra a porta, de frente à minha cama tinha um... Não é espelho, cara. Tinha, tipo, uma paradinha que refletia bastante. Tipo aquela parada lá, ó. Tá ligado lá? Que dá aquele refletozinho de luz na... Tipo isso. Isso. Tipo isso. E aí, eu via que dava uns clarão amarelo, bem forte. Falei assim, caraca, mas... O que que minha mãe tá fazendo, velho? Que bando é esse? É, eu pensei assim, mano, mas... Sei lá, tá estranho. O UFC com os maruim. Sim, aí eu falei, mano, que coisa louca. Cara, que bizarro. Tá tendo festa dos maruim aqui. Tá vendo? Tá dançando forró com eles, mano. Não, foi coisa bizarra. Nisso, eu travei. Eu lembro que eu não tinha força pra me levantar da cama, velho. Não é que é a produção? Maruim do Brooks. Do BA. Olha, olha, gente. Aí, aí? E aí, cara? Uma coisa que eu... Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando vocês estão deitados, que parece que... Tipo assim, dá muito medo e aí você não consegue levantar. É, paralisia? Não, pra mim não foi isso. Não foi. Não sei. Mas eu não conseguia levantar. Como assim? Me dava muito medo, muito medo. Mas aí, mas tava escuro? Não, tava tudo apagado e só tava os reflexos amarelão na parede lá. Ah, como se tivesse pegando... Alguma coisa pegando muito fogo. Aí eu falei. Aí você achou que era o meu espírito. Eu pensei que eu tava sonhando. Eu pensei, não, velho. Eu tô sonhando e tipo assim... Não, isso não faz sentido. Não tem lógica. Aí eu parei pra pensar, velho. Mas por que que tá acontecendo isso? Até que eu criei coragem. Eu só criei coragem quando eu olhei pra cima e eu vi o teto que era de fogo PVC. Ele tava já descendo. Que tem até foto aqui, inclusive. Caraca. E ele tava pingando já em cima da cama. Ou seja... No meio do negócio, você ainda parou pra tirar foto. Aí a gente tirou foto. Peraí, 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 peraí. Passar no status aqui. Tirou aqui. Tirou aqui. Aí já tava de dia. Alguém que mandou essas fotos pra mim, não sei. Nem se tem como mostrar na câmera aqui. Olha lá, Talo. Vem se dá pra abrir lá. Cabe em produção que não vou mostrar aqui. Se liga. Mostra de novo aí. Pegou aí, Talo? Esse foi o quarto, mano, em que... Esse foi o quarto, mano, em que a vela tava. Esse quarto aqui tinha de tudo, velho. Caraca, velho. Tinha de tudo, tudo, tudo. Se transformou nisso aqui. Nisso. Na moral. Tanto é que meu cartãozinho de nascimento aqui, ó. Queimou tudo, cara. Então foi feita a situação? Feita. Não. Foi lindo. Foi muito top. Foi super tranquilo, né? E aí você lembra que eu te falei que tava já caindo fogo PVC pingando, né? Olha aqui, ó. Dá pra mostrar. Olha aqui, ó. Foca aqui pra visão aí, ó. Sério, cara. Sério. Manda... Foca aí. Se liga. Sério mesmo, cara. Tinha essa. Rapaz, então foi feitão o negócio. Não, foi uma parada bizarra, cara. Bizarra. Bonito não foi, não. Não, não foi, não. Então o David é famoso por botar fogo no quarto. Eita, vai ele, cara. Pelo menos esse botar fogo sumiu. É, beleza, cara. E aí eu falei bem assim, Deus, se eu não levantar daqui eu vou morrer. E se eu ficar, eu vou morrer. Se eu levantar, eu vou morrer. Das duas formas, eu vou morrer. Das duas formas. Eu pensei, cara, tô lascado. Você não tava dormindo, não, cara? Sonhando? Não, não. Pior que não, mano. Aí as fotos foram impressas? Pior que não. Essas fotos aqui parece que foi alguém que tirou quando já tinha apagado o fogo. É, já tirou e deixou como registro lá. Pô, eu tô curioso pra saber como é que você foi pra... Beleza, mano. Aí eu peguei... Eu peguei... Como é que é? Falou print mental. Você é doido, cara. Nossa, agora que eu fui entender. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que levantar pra ver o que que tá acontecendo. Levantei, fui até a porta e eu olhei. Quando eu olhei, foi a pior imagem que eu tive na minha vida. E eu acho que é a pior que eu voltei sempre pra minha vida. Por quê? Minha mãe era solteira comigo. Ou seja, minha mãe me criava. Entendi. Era sozinha. E ela trabalhou pra conquistar tudo, velho. E aí quando eu olhei pro quarto, que esse quarto era o quarto dela. Tá, mas isso na sua cabeça é quando tava pegando fogo. Ainda pegando fogo. Quando eu olhei, eu falei, velho. Ah, entendi. Passou um filme, cara. Da época que a gente não tinha nada pra comer. Da época que a gente começou a criar uma condição financeira. E quando eu já vi a minha mãe, já conquistando as coisinhas dela. Minha mãe sozinha, pensa, cara. Minha mãe sozinha me criando. E ela conquistou tudo sozinha. Televisão, armário, gelado. Tudo, 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 tudo sozinha. E aí quando eu olhei praquilo, velho, eu falei, cara... Vou virar bombeiro. Não, cadê? Eu falei, cara... Eu tenho que fazer alguma coisa. Só que, pô, eu era moleque, velho. Eu era pequenininho. Falei, cara, o que eu vou fazer? Ela nunca tinha a chance que eu vou dar pra minha mãe. Eu saí vivo. E ela... Sabe, eu só pensei nisso, velho. Eu fiquei paralisado. Eu olhei a casa inteira pegando fogo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. E aí eu peguei e eu olhei pra parte que tinha a cozinha. E fez a dança da chuva. Não. Eu olhei e eu vi a botilha de gás. Aí eu falei assim, velho, eu tenho que sair agora. Porque se eu não sair, pode chegar o fogo lá. E aí ferrou. Sério mesmo. Na moral. Sério. Só que Deus foi tão bom, velho, que pelo incrível que pareça, o fogo não chegava até a cozinha, velho. Queimou a casa toda, mas não chegou na cozinha. E não chegou na minha cama. E não chegou na janela do meu quarto. Mas queimou tudo. Mas você ficou dentro da casa? Fiquei dentro da casa. Até o fogo apareceu sozinho? Não. Não, também não. Ficou tão doente. Ah, tá. Foi tão doente demais, né? E aí, tipo assim, cara, eu consegui sentir uma presença de Deus porque eu falava, cara, não tem lógica o fogo não passar daqui pra lá. Tipo, mano, não tinha. E isso eu paralisado olhando. Eu fiquei em choque, cara. Aí eu lembro, eu lembro, eu nunca vou esquecer isso, eu lembro, que eu ouvi uma voz que falou bem assim, volta pro seu quarto. Rapaz, não, se liga, se liga, se liga, volta pro seu quarto, abre a sua janela. Só que, mano, a janela era alta. Só que na minha mente foi tudo tão rápido que eu peguei a minha cama, afastei um pouquinho pro lado assim da parede, subi na cama, abri a janela e pulei. Eu pulei, saí correndo, atravessei a casa inteira, que era o que tal enorme. Sua mãe tava onde? Minha mãe tava em Nova Venecia, minha mãe tava nem sabendo de nada. Você tava sozinho em casa? Tava sozinho. Eu e Deus, sozinho. Isso foi que hora da noite? Ah, mano, umas nove horas. Aí você saiu de casa? Isso. E deixou a casa pegando fogo? Deixei a casa pegando fogo. E tu foi pra onde, meu filho? Se liga, a escadaria aqui, era como se a minha casa fosse lá e a casa da minha tia fosse aqui. Eu vim de lá até aqui correndo. Ah, por causa da sua tia. Quando eu cheguei na porta da minha tia, eu lembro que eu só falei assim, a casa tá pegando fogo. Aí sua tia não acreditou? Não. Porque o fogo não, já, o fogo tava dentro da casa, o fogo não tava saindo da... Você tinha que ir com os anos? Ah, mano. Sei lá, uns 15, 16, não sei. Porra, você já era velho, porra. Não, não, porra. Não, não era velho. Tipo assim, eu tinha uma metade totalmente diferente porque eu tinha um oito. Você tinha que ir com os anos, porra? Eu tô com os 19. Nossa senhora! Você tinha que ir com os 19? Eu tô com os 19 no vídeo. Eu tô... Sabe de coisa assim? É interessante, né? Mudou bastante. Tem nenhuma na Copa do Mundo, porra. Mudou bastante, cara. E aí, mano, minha tia não acreditou. E aí... A casa pegou fogo. A casa começou a pegar fogo. E aí eu lembro que quando ela olhou pra casa, que ela começou a escutar os estralos, mano, eu desmaiei. Eu apaguei, porque eu já tinha inalado muita fumaça. E aí eu apaguei, velho. Apaguei. É o que eu imaginei. A fumaça... E eu pequenininho, velho. Eu respirando aquela... Sabe? Pô, né? E aí... Com 18 anos. Até hoje. E aí, cara, eu lembro que eu apaguei. Eu fui acordar depois de uns 20 minutos. Quando eu acordei, que eu olhei pra casa, tinha um bando de homens lá, velho. Uma galera com balde. Os caras... Sabe? Os caras pegando balde. Os caras com... 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 Com mangueirinha, que a água não ia nem daqui até ali, mas o cara tava todo mundo tentando, velho. A galera do bairro, sabe? Aham. Era a comunidade. Comunidade Barra Nova. Mas as casas lá eram muito afastadas. É, era. Tipo assim, cada casa era como daqui... Daqui ali, como tu falei. Não era tão pertinho. Na passarela. Ali o quê? Logo ali de Baiano? Como é que é? Tipo assim... É. Tipo assim... Aí, cara... É... Só que uma coisa que é muito curioso. Eu não sei quem, mas alguém ligou pro bombeiro. Olha... Não, não. Agora, uma parada que eu fiquei de viagem. Que eu nunca entendi até. Nunca vou entender isso. Ligaram pro bombeiro. Diante de Deus, o bombeiro não demorou uma hora pra chegar lá. Não demorou. Rapidinho. Chegou muito rápido. Eles não demorou pra chegar lá. E aí, quando eles chegaram... Olha só como é que foi. Se liga. Olha só como é que foi a parada. Quando eles chegaram lá, eles desligaram, né? As paradas da energia. Porque caso a energia voltasse, poderia, né? Dar curto e tal. E eles falaram bem assim... É... O motivo pelo qual a casa pegou fogo... E eu não falei nada. Eu quero tinha a minha. Eu calado. Falei, não, não vou falar nada. Se eu falar alguma coisa... Tô lascado. Mas que dá ruim pra mim, né? Já dá pior, meu. Tá ruim, pô? Tá doido? Não, eu fiquei calado. Os caras falaram bem assim... A gente vai analisar aqui... Uma hora a gente consegue descobrir o que aconteceu. Uma hora. Tô trancado, né? Não, e eu... Não passava nem Wi-Fi. Resumidamente, os caras descobriu que foi, sabe o quê? Pique de energia. Uma coisa louca. Segundo eles, realmente deu o pique de energia lá. Só que ninguém falou que nem piscou. E a vela? E a história da vela? Fica onde? Cadê ela? Fica a vela que deu uma televisão e... Sim. A parada é... Eu coloquei o fogo. Só que os caras falaram que o motivo pelo qual a casa pegou fogo foi a energia. E eu? Depois eu vou compartilhar o link com os bombeiros. Ou seja... Ou seja... Manda pra mãe dele, que não tá saindo da história agora. O cara... Então, mãe... Agora você tá vendo a história aqui agora. O cara é tão abençoado que o primeiro é que ele se escapou do fogo, né? Sim. E outra é que ele se escapou da... Da brunca. Daquela surra de primeira qualidade. Mas tem um motivo, cara. Tem um motivo. Agora sim. Eu tava com depressão. Eu tava com depressão. E eu nunca vou esquecer, mano. Eu nunca vou esquecer. Eu lembro que... Eu não sei se foi um dia depois ou se foi... Não lembro. Mas foi em algum momento enquanto a casa tava lá. Eu falei assim, Deus, não deixe minha mãe descobrir isso. Porque se ela descobrir... Ela sabe que eu tô com depressão. Se ela descobrir... Já pisa até o que nem mais. Não, porque pensa, velho. Uma mãe sabendo que o filho tá com depressão. E saber que o filho colocou fogo na casa porque ele tá com depressão, mano. Eu achava que ele queria se matar. Uma parada, entendeu? E aí eu lembro, velho. Eu lembro disso até hoje. E aí, do nada, os caras falaram. Não, o motivo foi porque deu pique de energia. Até início, Deus tocou. Só que o mais louco, o disjuntor... Tava desarmado. Na moral, tava desarmado o disjuntor. Tava des... Não sei. Tava desarmado. Os caras foram lá, olhou, tava desarmado. Como é que deu pique de energia com o disjuntor, mano? É uma parada que até hoje é um mistério. Eu contei pra minha mãe e faz muito. Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu acho que devido ao fogo, eu acho que o disjuntor, como ele vai... Não sei. Eu acho que ele vai desarmar, né? Não sei se... Eu não faço ideia, mano. Mas até hoje tem uma série de mistérios por trás dessa casa que pegou fogo, vai. Até hoje. Foi muito Deus, foi muito livramento, mano. E graças a Deus, até hoje, quando eu lembro disso, eu... Cara, eu me derreto, velho. Posso te falar uma coisa? Pode, mano. Com essa história me veio um nome... Essa história, ela dá o nome de um filme. O Fim do Maruim. Que eu tenho certeza... Você morava onde? Morava em Barra Nova. Barra Nova. Pessoal de Barra Nova, eu tenho certeza que não existe um Maruim. Quem mora na roça sabe, cara. Maruim corre de fumaça, você quer ver o Maruim embora, é fumaça. É, meu amigo. Então, o pessoal de Barra Nova, ó... Zerou os Maruim aí, viu? Se não existe Maruim, vocês podem agradecer ao... Desculpa, né, gente? Agradecendo ao... Que isso, cara. Agradecer que não foi o momento fácil. Mas... Mas é, mas realmente... Acabou com os Maruim. Fim da casa, fui do Maruim. E aí, beleza? Você se regueu depois? Ah, eu me reguei, pai. Fui pra frente, mano. Fui pra frente. A pergunta que não quer calar. Você falou que contou pra sua mãe recente. Né? E qual foi a reação dela? Cara, pelo tipo que pareça, ela falou que ela já imaginava isso. Mãe sempre sabe, não adianta. Não adianta, Valéria. Não adianta. Ela falou bem assim. E ela falou bem calma, eu já imaginava isso. Você tem cicatriz? Não. Ah, tá. Então tá bom. Não tem cicatriz da chinelada. Tem, não. Ah, não tem cicatriz da chinelada. Já tava... Mas é, igual ele tá falando aqui, por mais que tenha uma questão assim até engraçada, mas também tem uma questão até espiritual, que dá pra ver que ele também tá um pouco emocionado, contando a história. Mas, cara, é um livramento, cara. Você tá dentro de uma casa, pegando fogo, no meio dessa situação, e você ficar ali parado, onde você ficou. E nada aconteceu com você, cara, né? Eu saí sem ar nenhum, né? Então isso é, com certeza, é um livramento. É tipo aquele filme que o cara tá dentro do gelo, aí o cara fala com o bombeiro mais pra trás. Ele fala, cara, eu escutei uma voz e tal. É, eu escutei uma voz. Muito top, muito top, muito top. Que louco. Cara, é uma história assim. Chora pra nós ganhar mais audiência, pô. Não, tipo assim, é uma história que, cara, até hoje eu fico de viagem, mano. É muito Deus. É muito Deus. Mas eu tenho certeza que no meio dessa situação também se tirou vários... ensinamentos, né? Muito, mano. Também você aprende também, né? Aí hoje ele é pregador, pastor e... Por aí vai. Pastor não sou, não, mas tipo assim, cara... Muitas coisas você vai descobrindo ao longo dos anos, né? Você vai entendendo algumas coisas. Sua mentalidade muda, cara. Por isso que eu falei. De fato, é um pouco recente, mas depois daquilo, velho, minha mente mudou muito. Muito, cara, muito. E hoje a fé que eu tenho em Deus, cara, é gigante, mano. Exatamente. Quando eu lembro... E pelo menos que parece, todas as vezes que eu fico meio mal, eu sempre lembro dessa... versão da minha vida, sabe? Dessa parte da minha vida e eu... Cara, eu levanto a cabeça e... E vai. Bora pra cima. É o testemunho que ele vai dar na igreja no próximo culto. Viu? Fiquem ligados aí. Pastor Davi. Pastor Davi. Não, e só pra finalizar a história do David. David é o seguinte. Quando você conversa com ele, o nome era David. Quando ela atende o telefone... Oi? Aqui é o Davi. Ele tem dois nomes. Davi pro cobrador. Ele não vai chegar, entendeu? Não.